Você que é advogado ou advogada, mas que não teve oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, eu sei que nesse momento você deve estar se sentindo um pouco perdido, um pouco desorientado, principalmente por não ter conhecido a prática, aquilo que realmente acontece em uma sala de audiência. Eu sei que isso deve te causar uma grande angústia, uma grande insegurança. E pensando em te ajudar, eu vou realizar o terceiro workshop Expert em Audiências. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e ao longo da minha vida eu tenho procurado ajudar aquelas pessoas que estão no começo da carreira para mostrar o que efetivamente acontece em uma sala de audiência, para que você não prejudique o seu cliente, não prejudique toda a sua carreira. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito e eu te convido para clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição agora. É isso aí, eu te espero lá no nosso terceiro workshop.